E aí pessoal, aqui quem fala é o Johnny. Hoje eu tô aqui pra perguntar pra vocês se alguma vez você se lascou muito feio, muito feio mesmo. E tinha uma pessoa do lado e ela faz a seguinte pergunta. Você machucou? Cara, inúmeras vezes isso aconteceu comigo. Muitas vezes mesmo. Mesmo. Uma vez eu tava na aula, aí eu tava esperando a hora do intervalo, né? Pra eu já poder sair correndo, né? Que nem eu sempre fazia. O que que acontece? O sinal toca. Na hora que o sinal tocou, eu já saí correndo. Só que na porta tinha um pequeno desnível assim, ó. E como eu tenho a mania de correr e andar com os pés grudados no chão, né? Na hora que eu tava correndo eu tropecei naquilo. Na hora que eu tropecei, lasquei-me. Sério, cara. Sério. Eu tropecei e saí deslizando no chão. Tinha uma menina que já tava de fora. Não sei nem como. Ela não era da minha sala. Ela já tava de fora lá. Ela tava no armário assim, ó. A mina estava no armário. Ela só virou pra trás. E ela ainda perguntou. Tá tudo bem? Você se machucou? Não. Eu tô lento. Tá, né? Teve uma outra vez. Na mesma simpática escola... Cara, como eu me lasquei nessa escola. Eu estudava no andar de cima, né? Aí tinha tipo uma rampa em caracol, assim. E o piso era de pedra, assim, sabe? Cheio de pedra. Parece que tacaram cimento lá e foram tacando pedra, assim, ó. Pronto. Esse é o piso. É. Foi mais ou menos isso. Aí eu tava lá com o meu lanchinho, né? Tava com o potinho de biscoito lá, com os biscoitinhos descendo a rampa, né? Porque ele tinha dado a hora de sair. E detalhe. Naquela escola lá, não importa se você fosse usar o material ou não, dependendo do dia, dependendo do modo do professor, se você não levasse o livro da matéria dele, você perdia um pontinho lá. Um pontinho. Pontinho, pontinho, pontinho. Então, a minha mochila pesava 47 quilos. Não, exagero. 45. E eu com aquela mochila enorme, parecendo que eu ia acampar, né? A mochila desse tamanho aqui, né? Eu meio desatento. Tava olhando, assim, meio que pro além, comendo os biscoitinhos. Cara, tinha um menino na minha frente. Eu, sem querer, na hora que eu tava andando, eu chutei a sola do pé dele. Tipo, aqui, ó, mais ou menos. Na hora que eu chutei, tipo, foi uma porradona mesmo, né? Eu voei pra frente. Na hora que eu voei pra frente, os biscoitos foram tudo pro ar. Aí eu fiz assim. Na hora que eu fiz assim, a mochila veio pra frente. E a mochila era mais pesada que eu. Sério. Foi mais ou menos assim. Finge que isso aqui é o pote de biscoito. Mano! Mano! Que porrada! Sério, a mochila, eu fiz assim, ó. Dei um chute. Eu dei um chute sem querer na sola do pé dele. Aí, na hora que eu chutei, eu voei pra frente. Os biscoitos foram pra tudo pra cima, assim, ó. E a mochila fez assim, ó. Fungi na minha cabeça. Na hora que fez assim, aí eu caí com a cara no chão. Tá. Eu com a cara toda roxa. Perdi meu lanche. Um pedacinho da minha vasilha do biscoitinho quebrou. A mochila deu uma rasgadinha na alça. E o menino ainda pergunta. Ô, véi. Você mafocou aí? Não, tá de boa. Sério. Teve uma outra vez também, como eu já disse no outro vídeo, eu pegava minha bicicletinha, né. Aí eu ia com ela pra todo canto, né. Tal. Beleza. Aí, tava a noite. Aí eu tava pedalando pra caramba, né. Tipo uma calçadinha. Só que era o seguinte. Ô, cachorro da peste. Tinha uma parte da calçada que ela fazia assim. Tava indo reto. De repente ela fazia uma curva aqui. Aí contornavam uma parada onde... Onde cair a água da chuva, sabe. Não é bueiro. É um negócio que cai a água da chuva e a água escorre. Só que tava a noite. Tava escuro pra caramba, né. Aí, quando eu fazia essa curva assim, a calçada. Aqui tinha um rastro de terra. E eu correndo a noite. Não deu tempo de eu virar assim a calçada. Porque eu tava correndo e a bicicleta não freava. Não tinha como eu contornar aquele negócio. Não tinha como. Porque eu tava rápido. Eu via trilha de em barro. Aí eu pensei, porque eu podia ir pra frente. E tinha uma velhinha andando assim, mais ou menos do lado. Assim, na calçada. Só que nessa parte do contorno. Ela tava andando ali, mais ou menos. Na hora que eu passei do negócio de barro. Da trilha de barro. Aí eu vi aquele buraco gigante. Não deu tempo de frear. Cara, eu fui com tudo. Com o pneu da frente. Na outra ponta do buraco. Aí na hora que eu bati o pneu. Eu tava com mochila, né. Eu tava com uma bola na mochila também. Na hora que eu bati o pneu. A bicicleta ficou. E eu fiz assim, ó. Moleque, eu virei o mortal pra frente. E a bicicleta ficou lá atrás. Eu tava com uma casquinha. Era nesse braço aqui. Eu ainda tenho cicatriz. Eu tava com uma casca aqui. Porque eu tinha caído de skate, né. Eu fui andar de skate, né. Aí eu fui tentar uma manobra radical. E eu não sei fazer nem mole. Eu consegui. Só que na hora que eu caí no skate. O skate voou. Aí eu caí no chão. E rolei, né. Nessa queda, eu machuquei o braço. E tinha uma casca aqui. Tava uma casca aqui. Depois da batida da bicicleta, que eu voei. Virei o mortal. E caí. Na hora que eu caí, eu rasguei meu braço de novo. Aí a casca saiu. E eu fiquei todo cheio de barro. Aí a mulher. Cara. A mulher que tava passando ali no contorno. Teve essa reação. Você machucou? E o que que eu respondi? Não. Não, tá tudo bem. Eu tô bem sim. Ih, machucou sim. Tá sangrando bem aí. Não, isso aqui foi... Caraca, tá sangrando pra caraca. Não, isso aqui... Isso aqui... Isso aqui foi... Que eu já tinha caído. Tinha uma casquinha. E a casquinha saiu, entendeu? Ah, tá. Tá, tchau. Tá, tchau. É. Minha bicicleta empenou. Aí eu fui tentar arrumar ali, né. Dando uns chutes na roda, assim. Pra ver se alinhava. Até que alinhou. Aí eu fui testar o freio da bike, que já não tava muito bom, né. Aconteceu a coisa mais bizarra que eu já vi. Na hora que eu apertei o freio, a bicicleta tava saindo faísca dela. Ah, tava estragado. Tava estranho. Mas eu pensei, tá saindo faísca da minha bike. Pouco tempo depois de eu usar o freio, aí... Ela parou de sair faísca. É, essas coisas acontecem comigo. E com você, acontece também? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se não gostaram, clique em gostei também. Adicione o canal aos favoritos. Compartilhe aí com a galera. Dê sugestões de dicas. Comentem aí se algum de vocês se machucou feio. Feio mesmo. Que nem eu. E a outra pessoa que viu a situação, perguntou. Se machucou? Tá tudo bem? Ai meu Deus. Valeu, falou e um beijo no popô. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais.